Eles chegam em busca de novidades e haja disposição para aproveitar tudo o que uma das maiores feiras de agroindústria familiar do país tem a oferecer. É um parque repleto de atrações, por isso não é difícil encontrar alguém quase hipnotizado diante de um produto. Estes dois amigos vieram de Santo Antônio da Patrulha atrás de conhecimento, mas para áreas diferentes. Já surgiu a ideia da hidroponia, então eu vim em busca de informação, já andei bastante atrás e aí o pessoal da Ematerme falaram que teria boa chance de encontrar bastante material aqui relacionado à hidroponia e eu vim em busca disso aí. Eu trabalho com extração de óleos essenciais, o meu foco são óleos essenciais, que não é um assunto forte aqui na feira, mas a gente está sempre buscando alguma coisa de inovação, notadamente aí na área de frango e gado. Então você sai daqui levando alguma coisa prática, assim, palpável, de volta para a propriedade em termos de melhoria, né? Este ano a Expo Agro completa 15 anos. Para o coordenador da feira, o evento é uma boa possibilidade para trocar experiências e discutir problemas sobre a economia rural. É nas dificuldades que a gente tem que buscar soluções. A mesma coisa a gente diz para os produtores e a preocupação que os produtores que têm renda com o tabaco busquem renda com outras culturas. O tabaco é uma cultura de exportação que nós dependemos muito de mercado de várias regiões do mundo e está mostrando indicativos aí que a produção está com problema, a competição está grande, a questão do contrabando não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo. Então é importante e é preciso que se busque alternativa. A questão dos contratos de trabalho, né? Nós temos o Prêmio Unimec, juntamente com a Universidade Federal de Pelotas e a Unisc, que trabalha essa questão de valorizar equipamentos que venham a aumentar a eficiência da agricultura familiar na questão da mão de obra. Então são várias ações que pelo parque aqui são discutidas. Ao todo são 400 expositores em áreas de tecnologia, agroindústria e agronegócio. Nas lavouras experimentais espalhadas pelo parque é possível ver novas técnicas de cultivo. Mas a aprender sobre agricultura familiar, aí é preciso ver a apresentação do Raico, de 10 anos. Olá, meu nome é Raico, tenho 10 anos, estudo na escola, não sou profissional do Oliveira Lima. Nosso projeto é sobre agricultura familiar. Atividades envolvidas, palestra da Secretaria Municipal da Agricultura. A Secretaria da Agricultura nos mostrou como se deve plantar, também nos mostrar o calendário agrícola, que é o calendário que tem o seu tempo sardo para fazer as plantações. O aluno, filho de agricultores, veio de Rio Azul, no Paraná, para apresentar o trabalho na Mostra Científica. Tu acha que todo esse estudo que vocês fizeram vai ajudar os pais de vocês lá nas propriedades? Vai, e muito. Por quê? Por causa que nós já sabemos de bastante coisa, agora nós podemos falar o que nós aprendemos para eles. E o Raico tem razão. De acordo com o coordenador pedagógico do Espaço Cultural, todos os trabalhos realizados pelos alunos para a Mostra Científica acabam sendo aproveitados na propriedade rural. O trabalho de pesquisa científica, ele parte da escola através de um projeto que a escola está desenvolvendo dentro da comunidade. Com isso, então, os alunos escolhem assuntos do seu interesse, que seja do interesse da sua família, que seja o interesse da comunidade em geral. E aí o aluno desenvolve um projeto, seja ele um projeto ambiental, social, cultural ou rural. Eles fazem uma definição daquilo que é de interesse deles. E a escola, que tem já um projeto também que é criado pela escola para promover o desenvolvimento da comunidade ou das comunidades assistidas pela escola. Então, a escola com o seu projeto, ela traz para os alunos sugestões e encaminhamentos de projetos de trabalho científico que eles possam desenvolver, seja de interesse deles, da família ou da comunidade. Há também um espaço que valoriza os produtos que têm se tornado alternativas nas pequenas propriedades. O pavilhão da agroindústria familiar é um dos locais mais procurados pelos visitantes aqui na Expo Agro. Neste espaço, são 150 expositores de 70 municípios do estado. Aqui tem produtos dos mais variados, de todos os tipos e para todos os gostos. Uma mostra de que o setor cresce a cada ano. Mesmo com toda essa questão de recessão, de menos recursos disponíveis e tal, os pavilhões da agricultura familiar que tem os produtos da agroindústria têm comercializado mais. Isso a cada ano, é um crescimento vegetativo, até porque é um produto que é de consumo direto e acaba sendo diretamente negociado e não sofre, digamos assim, o impacto dessa recessão. Então a gente vê que mesmo com toda essa questão de crise, a produção tem aumentado, o consumo tem aumentado e a gente nota que mais agroindústrias têm participado. Aqui a gente vem sempre, em vez de almoçar fora, a gente compra o nosso salame, o nosso pão, aqui um suco de uva, aqui isso é muito bem servido, muito bem atendido também. Obrigado. Obrigado.